DJ Pablinho, cara Essa puta é inteligente, sente o cheiro do malote Só se envolve com o envolvido, só Raul que conta forte Então Black Info Monstra, hoje é seu dia de sorte Tá com 7 e 1, vai transar e ganhar malote Hoje é seu dia de sorte Tá com 7 e 1, vai transar e ganhar malote Lance um foguetão que eu sei que é imã de buceta Lance um foguetão que eu sei que é imã de buceta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta Só monta na garupa que sabe que vai pra teta Lance um foguetão que eu sei que é imã de buceta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta DJ Pablinho, cara Essa puta é inteligente, sente o cheiro do malote Só se envolve com o envolvido, só Raul que conta forte Então Black Info Monstra, hoje é seu dia de sorte Tá com 7 e 1, vai transar e ganhar malote Tá com 7 e 1, vai transar e ganhar malote Hoje é seu dia de sorte Seu dia de sorte Tá com 7 e 1, vai transar e ganhar malote Tá com 7 e 1, vai transar e ganhar malote Lance um foguetão que eu sei que é imã de buceta Lance um foguetão que eu sei que é imã de buceta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta Lança um foguetão que eu sei que é imã de buceta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta Tô colecionando chota, com a tal da Tiger preta